O final de Simone quase não foi um final feliz, como todos já sabem sua mãe Silvana era viciada em jogos e emprestou o dinheiro de um homem para jogar, mas a mulher não tinha como pagar e esse homem fazia ameaças frequentes para Silvana e sua família, até que um dia Silvana e sua filha Simone estavam voltando do desfile, quando esse homem abordou as duas na rua e começou a dizer para Silvana que estava cansado de suas mentiras e que queria o seu dinheiro logo, eu vou te pagar já te disse, pare de ficar me atormentando, diz a mulher, acontece é que você já me disse isso um milhão de vezes e eu estou cansado de suas mentiras, então o homem pega Simone e aponta uma arma para a cabeça dela e diz para Silvana que se ela não pagar urgentemente, ele matará sua filha e a mulher fica em choque, totalmente desesperada, Dita vê toda aquela confusão e liga para a polícia imediatamente e quem recebe o chamado é Geisa, a policial recebe o recado na mesma hora e vai correndo ao local para resolver o problema, a mulher consegue enganar o homem direitinho e chama o repórter disfarçado de policial e manda ele filmar o bandido, quando de repente o moço empurra o homem e o derruba, então o Geisa salva a garota, após isso Silvana procura ajuda psiquiátrica, o mais importante é que depois de toda essa confusão, mesmo Simone quase perdendo a vida por conta de sua mãe, ela não a abandona e fica ao lado dela o tempo todo para ajudá-la a se libertar daquele vício, deixe seu like para ser avisado sempre que sair um vídeo novo de A Força do Querer e se inscreva no canal, clique no próximo vídeo que está aparecendo agora, tem mais uma revelação bombástica.